e britânica. Festa do povo para o herói da classe trabalhadora. Assim, a principal rede de TV britânica, a BBC, apresentou a posse do novo presidente do Brasil. Uma cobertura ao vivo também destacou o desafio de Luiz Inácio Lula da Silva para executar as promessas de mudanças sociais do país. A rede americana CNN, também ao vivo, lembrou que Lula é o primeiro presidente de esquerda eleito em 40 anos. Citou as presenças de Fidel Castro e de Hugo Chávez como os principais convidados do Planalto e disse que há uma grande expectativa com o futuro do novo Brasil. Nas ruas de Londres, somente os brasileiros acompanharam o dia da mudança histórica. Mais de 70... É isso aí. E aí